Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Aerotruck Simulator 2 e vamos lá para mais uma entrega rápida aqui né, ligando o caminhão, vamos ver o que precisa aqui, não, isso aqui não vai precisar nada né, muito bem, estamos num Volvo né, olha que bonito, FH16, da hora esses detalhes hein cara, olha que bonito por dentro velho, deixa eu ver aqui por fora como é que é, da hora, oh, estamos levando um trator velho, que louco hein, isso aí, vamos lá, vamos começar aqui hoje da, começando com a câmera de fora né, já passamos aqui para dentro, que é, é onde a gente gosta né, muito bem, hoje a entrega vai ser rápida né, vocês falaram para mim, que aquela marcaçãozinha ali, é, de placa no GPS é a velocidade máxima permitida naquela via né, na via que a gente está, tá, então vamos lá, opa, olha o cara levando madeiras, oh, segura aí caminhão, como assim, tá um movimento hard aqui hein, essa entrega hoje ela não é muito longa, como vocês podem ver aqui ó, de Lyon até Geneve, ou Geneve, sei lá né, esses francês falam meio sei lá como velho, então bora lá, livrou aqui a rua, agora é nóis hein, oh, esse caminhão responde bem hein, oh, rapidão esse caminhão velho, vamos ver aqui na hora que a gente pegar um, uma velocidade maior né, vamos ver ali o espelhinho ali de cima, vamos, opa, ah, que mentira, mentira velho, olha isso, olha isso, ah, sai pra lá mano, nem encostei no maluco, tava olhando no espelhinho, vamos lá caminhão, hoje aqui estamos com tudo, aqui é cinquenta, putz, sacanagem hein, estamos sem nosso espelhinho do lado direito, hoje sem problema, a gente dá uma olhadinha rápida né, assim, haha, então vamos embora, opa, estamos sem músicas, como assim, vocês falaram pra me colocar no transmissor de rádio né, que daí não precisa, deixa eu ver, pra saber como, ah, atendi mano, agora sim eu entendi, aqui no reprodutor de música ele vai música por música né, já aqui ele vai fazer como músicas assim, é, na sequência, eu imagino né, vamos ver aqui, vamos, bom, já que nós, por enquanto não temos aqui né, vamos aqui mesmo, tocar uma musiquinha mano, já dá uma animada hein, maravilha, aqui é oitenta, eu tô a quanto já, ó, já tô a setenta e poucos, eu, 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 eu não lembro de ter levado o trator já, aqui eles chamam de carregadeira né, mas eu, eu realmente não lembro de ter levado já um trator, opa, opa, eu tenho que ir pra direita aqui, deixa eu ver lá, tá de boa, é, sem aquele espelhinho auxiliar ali, velho, é complicadinho hein, calma caminhão, pra esquerda, boa rapaz, cortamos bastante né, segura, cortamos bastante né, ali na hora da curva, mais de boa, essa entrega pelo jeito vai ser bem rápida né, mas vale um bom dinheiro né, se não me engano é 3.400, eu acho interessante às vezes fazer assim, essas entregas mais rápidas, que elas dão um dinheiro relativamente fácil né cara, ih, minha voz tá falhando de novo, tenho que tomar uma aguinha aqui, tem que tomar uma aguinha aqui, tempo mudou velho, a voz já começa a falhar, é complicado hein, tamo de boa aqui ó, vamos pegar uma camerazinha da hora, isso, isso aqui é, isso aqui é todo vídeo né, todo vídeo tem que ter uma camerazinha dessa aqui, acho muito da hora, olha, fazendo curva assim velho, ó, quase levei a placa junto hein, tamo aí tintinha né, bem no limite, quase encostei no cara, boa rapaz, 71, nossa, tá mudando praticamente pelo acostamento, chega, chega de brincar né, tá, como eu tava falando né, essa, essa entrega, ela é bem curta, por tanto de dinheiro que ela dá né, se não me engano era 3.400, e, é, é uma, é uma entrega de uma cidade pra outra, bem perto, olha que bonito velho, show de bola hein, eu acho que eu não tinha passado por aqui ainda não, segurei caminhão, tamo indo no gás hein, só vai ser a entrega mais rápida que o cara já viu, deixa eu ver, é, na verdade eu não tamo nem na metade do caminho né, porque é um caminho cheio de curva aí, mas, o máximo é 80, a gente tá correndo um pouquinho mais né, então tá indo de boa, boa, radinho, beleza, melhazinha de fora, ei, 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 que isso velho, que doideira, quase saí pra fora, hoje eu tô com sangue no zóio mano, iii, trânsito, aqui pra vocês ó, vambora, vambora, vou passar com tudo hein velho, tô a 100zinha quase, vai da frente maluco, cara, se pegar alguém de frente aqui mano, eu tô lascado hein, isso aqui não pode fazer né velho, vocês estão ligados, isso aqui é proibido mano, eu tava em área que não podia ultrapassar, em curva, sem visão nenhuma né, mas hoje eu tô, ó 110 velho, minha nossa, aqui deve ter radar, aqui o máximo é 50, e eu tô a 100 quase, será que aqui é radar? não, era telefone, não sei do que, dirigindo insanamente velho, nossa, mas achei muito bonito esse caminhão por dentro, tirando o volante que tem uns roxinhos ali velho, meio bitoladão, mas, tudo bem, podia ser vermelho né, essa parte em roxo, pra combinar ali ó, com o caminhão, Tramere, e maluco, tô com pressa hein, o cara tá com coisa inflamável, olha o trator ali velho, trabalhando, massa hein, tá vendo essa música, pro próximo vídeo, eu quero ver se eu conserto isso né cara, é triste, ter que ficar colocando cada música, ó, por que que não tá contando a quilometragem ali no, que bizarro, zero quilômetro por hora, que esquisito né, vamos, vambora, vai caminhão, vai caminhão, confite, não, 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 vem pra cá, ei maluco, espera aí, tava na minha hein, não sei que eu tinha que esperar mesmo, beleza, outro tratorzinho ali, e faz tempo, eu, eu lembro que bem no começo do jogo, era bem comum de eu perder o, o controle do caminhão né, perder no caso o controle da carreta, mas hoje em dia é muito difícil acontecer isso cara, né, mesmo acelerando bastante, sim, passando dos 100 aqui nessas curvinhas fechadas, né, bem difícil perder o controle, eu acho que acontece mais com cargas altas, e eu acho né, vamos aí, nossa, estamos chegando hein, maravilha, isso, tem uma aqui, não, só ir reto, de boa, aqui ó, vamos chegando mano, Geneve, é bem pra lá mesmo, mais uma entrega, bem sucedida, dinheiro no bolso, só esperando pra comprar nosso caminhão hein, velho, nossa, a hora que a gente comprar nosso caminhão, vai ser, show, uuuh, calma, estamos chegando na cidade, 5 e 28 da tarde hein, e tá um solzão bonito hein, cadê, dá pra ver não, aqui vai dar pra parar, ó, a gente vai poder ver direito, ah, tá pra lá pra trás, segura aí caminhão, vambora, 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 uuuh, mais uma curvinha, pra esquerda, pra esquerda, uuuh, subi na calçada, véi, isso, oh, tem uma concessionária ali hein, é aqui que a gente tem que entrar? sim, opa, segura aí, não quero nada de pular a coisa automática hein, será que daqui dá, velho, acho meio difícil hein, vamos tentar, vamos tentar, oh, que isso véi, olha a parada azul lá, tô bem loucão, uuuh, quase, isso, vira, aí, só, só ajeitar agora, calma, caraca mano, está difícil hein, agora vai, 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 não foi mano, como assim, tem que dar uma bela de uma alinhada aqui com o caminhão hein, boa, uuuh, quase batido atrás, beleza, 165 km, excelente, 2 horas e 27, 3,347, uuuh, já passamos um hard de level 8, vamos pro level 9 já hein, 9 mil de experiência, bom galera, mas foi isso aí, espero que tenham gostado, mais um vídeo aí de Euro Truck Simulator 2 né, estamos com 77 mil, na hora que eu chegar em 100 mil aí né, a gente já vai tá bem perto de comprar um caminhão aí pra gente, beleza, então é isso aí, se vemos no próximo vídeo, se você gostou, marca o vídeo aí como gostei, adicione seus favoritos, e lembrando, se você quer comprar aí jogos de PS3, PS4, mídia digital, mídia física né, tem lá na PSN Games DF, tá aí o link na descrição, são com o cupom de 5% de desconto, beleza, então é isso aí, valeu, até a próxima, falou!